E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Gabriel Sakamoto e tá começando mais um vídeo. Aqui no Tudo X Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do Arguile, Narguile, Narga, Nargas, Narg. Como você queira falar, recado inicial e muito importante, acesse a Zagabra e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Pagou no Pix ou Boleto, garantiu mais 5%, envio rápido para todo o país e claro, conta com o selo de confiança aqui do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar de novidades da Rainbow, 3 formatos novos. O primeiro é o Slim, o já conhecido Jumbo é hexagonal, tem uma ótima quantidade de cinzas, ou seja, não deixa aquela areia aí no seu prato. E também o calor é excelente para fazer sessões, seja com tabaco claro, escuro, com roche menor, 2 peças, com roche um pouco maior, 3 peças. E a primeira novidade é a versão Slim do hexagonal, nessa embalagem aqui amarela que está a coisa mais linda. Então você que usa dois Jumbo, mas quer um pouquinho a mais de calor, 3 peças do Slim vai fazer aí uma sessão, vai fazer uma diferença bem legal para você que já gosta não só da Rainbow, mas de um carvão de qualidade. Esses outros dois que eu vou falar agora, eles são tanto quanto diferentes. O primeiro é o bis, ele tem assim uma área de contato aproximada com relação ao hexagonal, mas o seu shape ele é retangular, como se fosse mesmo aí um bisinho. Então você podendo utilizar 3, 2 peças, eu falo que assim, tudo vai depender dos seus testes. Se você usa diretamente aí na folha de alumínio, ou no controlador de calor, ou com as telinhas que fazem muito sucesso no nosso mercado, é uma questão de teste. Mas o que eu te garanto, duas já vão fornecer uma boa quantidade de calor, então é sempre bom você pegar os carvões antes de acender e colocar eles no roche e falar assim, pô, aqui tem uma área que está bem preenchida e outra que está assim, não está com carvão, mas também não vejo que está um espaçamento gigantesco. E por fim nós temos o que? O que eu estava muito, mas muito desejando, que é o Cubic, que é a versão cúbica da Rainbow, trazendo um carbão de 26mm, padrão da Europa, agora disponível no mercado brasileiro. Olha só quanta embalagem diferente, não só de formatos, mas de cores também. O Jumbo continua com aquele azul clássico da Rainbow, o amarelo já é o Slim, mas também traz essa embalagem remetendo ao hexagonal. O Cubic, uma caixinha vermelha, quadradinha, coisa linda. E o BIS, uma caixa mais retangular na cor rosa, para você realmente trabalhar o arco-íris na sua sessão, tendo a experiência com o Rainbow. Eu estou aqui com três cúbicos acesos. Eu vou falar a verdade, Patrick Maia, e aí logo em seguida você dá a sua opinião. Eu gostei de todos, 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 mas o cúbico, acho que pega assim um pouquinho no meu coração, nostalgia. Eu estou assim, apaixonado. E você? Fala aí. Olha, eu tenho a mesma opinião que você, gostei aí de todos os formatos, os três formatos novos, mas o cúbico, além de pegar na parte da nostalgia, eu estou fumando bastante com o controlador de calor ultimamente. Você está querendo roubar as minhas falas aqui nesse canal. Eu só estou adiantando o seu trabalho. Brincadeiras à parte, eu sabia que você ia falar isso, por isso que eu dei aquela deixa, porque aí eu pego essa devolução, eu venho na devolução e complemento o que você fala, que aqui é um bate-bola, certo? Certo. Seguinte, o cúbico, ele é o ideal para mim no uso com o controlador de calor. Três peças funcionam lindamente. A gente já fez aqui no canal, com cúbico que não era rainbow, que não tinha a mesma qualidade, mas agora eu pretendo, você permite, Patrícia, trazer alguns conteúdos com o controlador, com o cúbico aí da rainbow, aí no controlador, fazendo um trabalho legal? Tem um controlador diferente que trouxe da Alemanha, que a gente pode falar a respeito também. O que você acha? Com certeza. Como eu falei, eu estou usando o controlador ultimamente, então eu vou me sentir mais incluído aí nos vídeos do TSM. Ou seja, foi fácil, né? Fiz uma pergunta tranquila de ser respondida, não é mesmo? É, uma pergunta bem, bem fácil. Vamos lá. Seguinte, eu estou aqui com os carvões acesos, já faz um tempinho. Então nós estamos aqui, ó, o pegador do tempo, né? Não sei se você percebeu, você que está assistindo, eu dei até uma pescoçada para ver o pegador onde estava, que está aqui, ó. É, porque eu estou pegando essa maninha, pouco a pouco, ó. Primeiro, nós temos aqui, vamos por ordem, como a gente falou, Patrícia, fica melhor, né? Ó, batendo os carvões aqui, ó. Certo, isso aqui é o jumbo, ok? Certo. Jumbinho. E aí vai dar para ver o tamanho, ó. Logo em seguida eu vou colocar aqui o slim. Maravilha. Certo? Deu para ver a diferença de tamanho, né? Deu para ver. Dá para ver que é menor. Aqui nós temos o bis. É muito calor aqui, tá? Muito calor aqui no braço esquerdo aqui, ó. Esse aqui é o bis. Ó, dá para ver que dá. Tomar de bis. Certo. E por fim, o nosso cúbico. Além dos três acesos aqui, para fazer o demonstrativo para vocês. Ó, o cúbico. Coisa linda, né? Eu, particularmente, gostei de todos. Mas o cúbico está bem legal também, assim. Se eu ficar falando muito, né? Parece que eu estou puxando sardinha para o cúbico. Mas a qualidade das cinzas é idêntica em todos os formatos. Além disso, a quantidade de calor é o suficiente para você fazer uma sessão excelente. Vou parar de falar, né? Já que os cúbicos estão aqui, ó. Lembrando que nós estamos aí utilizando não só o Roche Monge, mas também com o ProVolst, da Apple On Top. E também três peças de cúbico aí da Rainbow, tá certo? E daqui a pouquinho eu falo dessa belezura aqui. Que, particularmente, né? Falando o azul da Rainbow, o azul aqui do tempo, tá combinando. Tá bom ou não tá? Não, muito bom. Dá para ver que a quantidade aí de calor, a caloria fornecida pelos três cúbicos, tá top. Sem queimar a essência, vai rolar tranquilamente aqui, ó. No mínimo, aqueles 60 minutos que eu gosto. Dá para estender um pouco mais. Mesmo sendo cúbico. Às vezes você fala, pô, só que o cúbico ele é menor que o hexagonal e tudo mais. Mas pensa também que a área de contato dele acaba aumentando se você pegar de largura, tá certo? O hexagonal ele é maior assim de comprimento. Você pode falar comprimento, largura, enfim, cada um olha de um jeito. Mas você vai conseguir ver que a área de contato em um ponto é maior que o hexagonal. Tá, já que a gente está com um bom volume de fumaça devido a um carvão de qualidade, vou mostrar o respiro também, né? Por que não? O tempo ele é novo aqui no nosso canal. O que era bom, ficou ainda melhor. Falando a respeito do tempo, estamos aqui com o Kanagawa Blue. Esse azul que faz menção às ondas aí do Japão. Aquele azul do mar, coisa linda. Maravilhoso. Com o tempo pede também da cor respectiva, fazendo aí uma combinação bem bacana. E com a nossa peterinha aqui, que eu vou dar mais uma fichada. Olha, Patrick, fica difícil ranquear os carvões, mas eu estou muito feliz que tem formatos diferentes para todos os gostos possíveis. Porque além disso, será que teria um outro formato que a Rainbow poderia trazer para o nosso mercado? Até um formato que não exista? Poder pode, mas assim, será que precisa? Porque assim, quatro formatos muito bons. Eu não sei se precisa de um quinto, um sexto. É, tá bom. Justíssimo. Eu vou, assim, falar como que eu estou usando esse formato. Certo? Certo. O jumbo, tanto aí diretamente na folha de alumínio, como assim nas telinhas. O slim também vai funcionar bacana com três peças aqui na telinha. No alumínio também vai fornecer bastante calor. E aí você tem que sempre, independente do formato, sempre fazer a rotação das peças de carvão. Correto? O bis, ele tem, por mais que ele seja assim, olha e fala assim, ah, meu, ele não é tão grande. Ele tem um tamanho considerável. Mas se você pegar a comparação com o jumbo, é um pouco menor. Mas não, não se precipite. Porque fornece uma excelente quantidade de calor. E o cúbico, a gente está usando aqui na telinha. Eu gostei bastante na telinha. Mas realmente, né, Pata? O controlador de calor ganha um pouquinho a mais aí, né? Na sua funcionalidade. É, eu também acho. Eu estou fumando bastante com o cúbico no controlador de calor, utilizando aí três peças. No controlador cabe dois, eu boto assim a terceira, meio que na diagonal, em cima dessas outras duas peças. E aí, com o decorrer da sessão, que vai diminuindo o tamanho dos carvões, eu vou lá e coloco a terceira para dentro. A pergunta agora é para você. Quero a sua resposta nos comentários. Qual desses formatos, ou se todos eles você gostou, qual que você curtiu mais, qual que você está afim de provar primeiro? Porque eu tenho certeza que curiosidade, quando se trata de uma marca que tem a responsabilidade de trazer um produto de excelência, gera interesse em todas as suas novidades. Mas com certeza tem um ou outro aí que você queira provar primeiro. Coloque aqui nos comentários, contamos com a sua resposta. Tá certo? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau.